E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconcerta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando Aí, 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 aí Cê vê a plateia com a sua energia Só que você é fraco e sua fraqueza contagia Só que meu mano, você vai me passar alergia Pra ser me ganhar nessa roda, nem se cê fizer uma mil magia Aí, olha só, agora eu começo Sabe que no freestyle, meu mano, eu chego agora e te estresso Porque aqui eu faço crime Você querer me ganhar, me estere, me querendo vencer a rotina Vai vendo, isso que é até que bom Você não vai complementar nem me vencer no som Sabe por quê? Cê não tem nem conhecimento, não tem talento, não tem movimento Você não tem nenhum argumento Aí, vai ver que ação é o seu tormento Sabe que, mano, agora cê fala com o pensamento lento Só que agora, mano, olha só seu pensamento Seu pensamento é tão leve, eu te levo de porro dentro, mano Agora cê sabe que eu não penso Tá ligado agora, o verso é intenso Meu mano, agora na moral, isso é consenso Seu sovaco fede a bosta, essa porra é sovaca ou incenso? Direto de resposta Direto de resposta MC Johnny, 45 segundos Muito legal Aê, aê, aê O meu sovaco tá fedendo, se é fraco Seu sovaco só não tá exala no sedão Porque você tá de casaco Esse bagulho é muito louco, meu irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Você é muito freco na levada Se te viu um freak, tu tá esperando Até a flor morre congelada Cê tá de sacanagem pra minha cara Veja como que eu mando freestyle na rima é rara Menor, você é esquisito Bota a máscara de qualquer um dos mais Que tudo fica bonito Bagulho é muito sério, mano, eu tô pegando visão Mano, eu vou fazendo a improvisação Aê, deixa logo eu te explicar Bagulho é muito louco, deixa o Johnny te gastar Menor, você falou de magia pra te ganhar Pra que isso, meu parceiro? Cê não sabe nem rimar Bagulho é muito sério, mano, eu rima até no avivar Isso, grita, 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 eu estou enfeendendo no... Não preciso nem falar nada Johnny vem mandando aqui na rima improvisada, Menor Você pra mim é uma lá sem elça Tá dando uma adiame e tá querendo cortar calça Pô, deixa eu explicar a parada Veja como o Johnny faz a rima improvisada Porque pra mim você é a morro em pênis Que eu saiba cadastro Menor faz algo, é no tênis Só pra você saber Só pra não puxar um proceder Mas não adianta No freestyle, no banhinho agora Tu fica sem janta, Menor O Johnny te adiquila Quer me ganhar, então pega as decoradas Que tu guarda na mochila Bagulho é muito sério, deixa eu te falar a parada Johnny que chega e faz a rima improvisada Você falou, 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 falou Você falou, continuou e falou Você falou, 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 falou Tanto que até a porra do na calça acabou Bagulho é muito sério, mano, eu tô pegando a visão Fazendo a minha improvisação Pra mim você não passa de um pusão Porque você sabe, parceiro, que pra mim você é um ramelão O tempo que você está pensando, o que vai responder O Johnny chega pra dizer Vou estar na R.A.P. Fazer um freestyle com uma coisa que tu não sabe fazer Porque se liga pra mim você é capacho Seu lebo tá lá em cima, o seu talento tá lá embaixo Esse dado eu nunca vou falar, não procedeu Eu nunca vou perder pra um MC igual você Segundo round, direito de resposta MC E isso que a gente vai ser Mais 45 segundos Aí, falou de máscara pra ficar bonito Aí, quem tá com a energia vem, rão? Oh, 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 oh Bagulho vai ficar de verdade, ó Ó, ó, máscara pra ficar bonito aqui no baile A minha intenção ia ficar bonita Te matar aqui no freestyle Mas vamos, essa que é a intenção Tem que colocar um papo, só que é papo Aqui me vacilou Meló, é tipo uma lua língua Eu vou cortar minha caça Faz favor pra geral, corta a sua língua Fala pra cacete, sem caô Aí cê veio no freestyle até aqui, vinhou e atrapalhou Oh, uma caça acabou Cala sua boca pelo culto, a carreira nem começou Caralho, cê não representa nada Mano, isso daqui é uma boa levada Olha como ele fica sem caô Caralho, cê não representa nada Caralho, cê não representa nada Mano, isso daqui é uma boa levada Olha como ele fica se portando Na roda ele quer ficar toda hora atrapalhando Sabe por que eu tô evoluindo? Ele quer atrapalhar os MC porque nunca tá se garantindo Carulho pra primeira batalha da noite Primeiro voto na batalha do jurado MCLT Vai para Qual dos dois, LT? E aí, LT? Terceiro, primeiro Terceiro round Voto do MCLT vai pro terceiro round Para o do que gostou da rima do freestyle do MC Johnny Para o do que gostou da rima do freestyle do MC Choice MC Choice MC Johnny Choice Tem o Choice no barulho Choice se classificado pra próxima fase Não, idiota, eu idiota Não precisa, pô, já tem dois votos já Não, porra Ele foi terceiro Ah, perdão Perdão, calma Sou ser humano, sou ser humano Para o TH, diz aí Perdão Porra, mano, te falar A gente entrou no consenso aqui, tipo O moleque respondeu bem pra caralho Mas ele deu umas emboladas O amigo mandou altas rimas também Eu acho mais justo A gente meteu o terceiro round na parada Tá ligado? É o jurado, é o jurado Tá dito, tá dito Não, todo mundo erra Ai, 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 ai É mal de falador né, mano É mal de falador É a mão de falador, se eu só falar merda, sua pasta de dente é cogate ou de cocô? Tá sério, fala sério, na moral, você quer me tirar onda agora, rivando no instrumental Ok, você vai pegar a resposta, provavelmente ele vai falar que eu sou o MC Bosta Toque na boa, é a levada, se eu sou MC Bosta, por que eu sou só que eu tô preso na privada? Aí, na moral, olha só, aí meu mano, na moral, desmerecendo o pior, é que ele fala do meu som Tudo bem, eu vou explicar, ele ainda não é ninguém, meu som tem quinhentos e vinte mil visualizações Toque na pista, não tem nenhuma canção, meu mano, nenhuma canção, você tem, desculpa te falar Você não manda bem, cadê seu som na pista? Você sai se achar artista? Aí meu mano, cadê o seu som na pista? Ok, você se acha artista, só que você só fala da minha roupa Vai trampar lá de estilista Terceiro round, mais quarenta e cinco, se eu não lembro de resposta, MC John Não começou minha carreira de MC, a minha que não começou e a sua acaba aqui Já perda a visão como é que eu faço, meu irmão Veja como o Johnny faz a improvisação, cadê meu som? Vamos procurar, se eu quiser ouvir seu som, vou pegar, mas vai ter que desenterrar Bagulho é muito sério, deixa eu te explicar parada Sou MC Johnny, faço a rima improvisada Menor, fecha, eu mando a 100k8 Tanto erro, de tanto que você fala, é samurai de alguém com Esse bagulho é louco, meu parceiro Veja como o Johnny faz o freestyle e eu sou o verdadeiro Mano, não tem pra ninguém, meu grupo é TDL Com seu grupo, você não tem Fala pra parar, se reposta Veja como o Johnny já te mata na respesta É, espregou-se com o cocô e você se fudeu também Espregaram com o cocô, foi assim que cê nasceu Bagulho é muito sério, melhor tu pegar visão Eu sou MC Johnny, faço a improvisação Menor, deixa o Johnny te explicar Eu sou MC Johnny, chego aqui pra te matar Menor, pra mim você é um cara fodido Arruma um grupo, abaixa o seu ego Depois vem falar comigo Esse bagulho que é muito louco Veja como o Johnny chega agora e chapa o coco Aê meu parceiro, eu vou mandando sem caldo Já falaram que Johnny é rei do tanque Me fala, qual o título que tu ganhou? Calma, acabou a batalha MC Johnny, MC Choice O voto do MC pegar no terceiro round Vai pro MC Johnny Barulho quem gostou da rima do freestyle do MC Choice Barulho quem gostou da rima do freestyle do MC Johnny MC Johnny MC Choice Tá empatado 1x1 O voto do jurado TH Foi pra Johnny Vai ficar na mão do LT LT Diz pra gente Bom, seguinte No terceiro round você tem que ser animado Você não pode deixar a vibe morrer Pra mim o Choice veio como? Cheio de ódio no terceiro round Ele mandou mais por isso Então é isso Que a gente tá dito Choice para a próxima fase Próximo sorteio Vai dar um palpinho 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 Tchau.